Atenção, Rede Jovem Pan Sátil. Está entrando no ar, mais uma emissora afiliada à maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan Passo Fundo, 106,9. A partir de agora, Passo Fundo e Região passam a receber o sinal da Jovem Pan. Os programas líderes de audiência em todo o Brasil. Mais sete melhores. Planeta DJ. Here we go. Na balada. Jovem Pan. Riparei de Jovem Pan. Com as melhores. Uma atrás da outra. Jovem Pan. Stop and listen, Clássicos. The Bird in History. Juvental. Rolê de Notícias. Os Pincos no Ziz. Jovem Pan Morning Show. Stand-up. Jovem Pan. Missão Impossível. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Limpe as morenas e vem para o sofá. Vai que? Com pânico. Vai começar. Então começa logo, pô. Jovem Pan. Just let me enjoy you This is Pan As promoções mais criativas do rádio Na maior e melhor Rede do Brasil Toda a rede Jovem Pan Sate Dá as boas-vindas à sua mais nova afiliada Jovem Pan Passo Fundo 106,9 This is Pan for One It is it's this time Network Radio Jovem Pan Brasil Meio dia Em Brasília Diretamente Dos estúdios da Jovem Pan Pan Flicks Começa agora Pan Muito bem meus amores Que beleza, que beleza Mais uma semana Começando aqui mais uma segunda-feira Paniqueira está no ar Meus bebês diretamente aqui dos estúdios Transparentes Da nossa querida Pan Flicks aqui Os números da Covid-19 Evidentemente são muito subnotificados Começando aqui nos produtos da Vida Euarei Euarei Mais outra-feira Coelho